Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E convido para que nesse momento estejamos de joelhos, aqueles que puderem naturalmente ou de pé, para fazermos a nossa oração. Vamos clamar a Deus. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Deus, quando suplicamos o perdão, a comunhão com o Teu Espírito Santo, para que possamos receber do Senhor todo o cuidado, a visitação do Teu Espírito Santo nessa hora, quando a Ti clamamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, vamos cantar um louvor. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Velhos reinos deste mundo seguirão as Suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Venceu no Frente Jesus. Glória, 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 Ele liga e retirada, seu furor patenteou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo em Jesus. Eis que glória refugente sobre as noves descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará, sim, em base e santidade toda a terra regirá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 glória E os venidos brilhantes em fulgor a te cantar Venci no bem Jesus Glória, 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 glória Glória, glória, aleluia, glória Glória, glória, aleluia, glória Venci no bem Jesus Nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro no capítulo de número 3, verso 9 Aqueles que tiverem a Bíblia vão abri-la e aqueles que não têm podem acompanhar aqui o texto projetado que diz assim O Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a têm por tardia mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão até aqui que Deus possa nos abençoar Meus irmãos o ponto central da palavra de Deus a preocupação em todo o tempo é fazer saber acerca de um momento especial um momento que muitos desconhecem nessa hora mas Deus Ele tem revelado para o seu povo Este momento é o momento da volta do Senhor Jesus É o que a igreja aguarda É o que a igreja anseia É o que a igreja clama É o que nós pedimos a cada dia Vem Jesus É o nosso lema É o nosso tema É o nosso nome É a nossa identidade É o nosso louvor É a nossa mensagem Jesus vem Maranata Mas estamos vivendo por tempos difíceis Mesmo sabedores da profecia do contexto profético que se cumpre nos nossos dias ainda assim há um questionamento muitas vezes um momento de angústia um momento de aflição um momento em que nós vivemos agora onde há um desespero em toda a face da terra O mundo não tem solução não sabe o que fazer E aí muitas vezes aquele que já teve um contato com a palavra já ouviu Por que Jesus Ele não vem? Por que Jesus não vem agora? Por que Jesus não vem nesse momento? Não vem já? Agora aproveitando esse momento de comunhão vem Jesus Mas Pedro deixa registrado aqui uma palavra profética para os nossos dias como igreja do Senhor E ele fala O Senhor não retarda na sua promessa Nós estamos debaixo de uma promessa Você está debaixo de uma promessa A igreja está debaixo de uma promessa Porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus E essa promessa ela se cumpre Toda a promessa do Senhor ela se cumpre Nós estamos sendo testemunhas nessa hora do cumprimento da palavra de Deus de maneira perfeita A palavra ela se cumpre nos nossos dias louvados seja o nome do Senhor E aí o Senhor nos dá uma palavra de consolo Porque ele não tarda na sua promessa Se ele cumpriu até aqui as promessas na sua vida Se tudo que ele falou com você meu irmão até hoje tem se cumprido tenha certeza que a maior de todas as promessas ele também vai fazer cumprir E a maior de todas as promessas é a volta de Jesus Ele vem Jesus vem E aí a palavra fala assim O Senhor não tarda na sua promessa ainda que alguns a tenham por tardia Mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam Às vezes meus irmãos nós podemos perguntar questionar né Por que Jesus já não veio Está difícil a situação está complicada o mundo todo em pânico Olha Por que Jesus não vem É por amor É longânimo Ele é paciente Ele é amoroso E o sinal do amor do Senhor da sua paciência para conosco É isso Olha Antes Ele é longânimo Ele não quer que nenhum se perca Para que nenhum se perca Porque às vezes Deus está usando esse momento agora em que nós estamos enclausurados Fique em casa Tem que ficar em casa Quem sabe Deus não está usando esse momento agora Para que aqueles nossos queridos que muitas vezes habitam debaixo do mesmo teto Estão conosco Morando na mesma casa Os nossos familiares Os nossos filhos Companheiros Cônjuges Olha Muitas vezes é agora o momento que Deus tem aguardado e tem preparado para dar uma experiência Participando de um culto como esse Às vezes tem muito tempo que não vai à igreja no culto É convidado Muitas vezes não vai não aceita o convite Está ocupado Está na correria do dia a dia Não dá tempo de dar uma atenção Não dá tempo de dar uma assistência É corre pra cá É corre pra lá É escola É trabalho Mas agora Deus falou assim Para Olha agora o momento Não estou demorando não Deus não está tardando não na sua promessa Jesus não está tardando na sua vinda não Quem sabe não é agora O momento propício para a operação de Deus Para fazer cumprir a promessa de salvação A palavra de Deus A promessa que Ele fez pra você Que salvaria a sua casa Salvaria a sua família Olha Deus pode estar fazendo cumprir agora nesse culto Na sua vida Então a palavra fala Não querendo que alguns se percam Senão que todos venham a arrepender-se Muitas vezes o pai se entristece em ver o filho se distanciando do Senhor Mas é no momento desse num culto como esse muitas vezes é um ambiente propício para o arrependimento Deus Ele prepara de maneira perfeita O projeto dEle se cumpra na nossa vida para que o projeto dEle venha nos alcançar para cumprir a sua promessa que é a salvação em Cristo Jesus Ele fala Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão É o juízo O mundo está debaixo de um juízo Não precisa ficar pontuando está claro está diante dos olhos de todos o que está se passando é profético tem que acontecer e está acontecendo cumprimento da palavra de Deus mas Ele fala assim o Senhor virá e virá como um ladrão de noite porque Jesus Ele vem num momento que ninguém sabe a hora ninguém sabe o dia o ladrão é assim Ele vem ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora Ele vem e Ele entra o ladrão não entra para pegar coisa que não tem valor a noite o ladrão entrar na noite a noite fala desse tempo profético é uma noite profética trevas que estão sobre o mundo o mundo não tem direção o mundo está em pânico então o mundo não tem conhecimento da profecia o mundo não sabe mas um povo está nessa hora de posse da revelação do Espírito da luz do Senhor da palavra revelada direcionada pelo Espírito Santo então é nessa hora que Jesus vem Ele virá como um ladrão na noite um ladrão Ele vem para pegar o que tem de valor e não tem nada mais precioso sobre a face da terra nessa hora aos olhos do Senhor do que a sua igreja lavada e remida no poder do sangue de Jesus a igreja é preciosa perante os olhos de Deus porque foi comprada com preço alto preço de sangue sangue inocente sangue do Senhor Jesus e você é igreja você é corpo você é noiva nós estamos reunidos agora irmãos na mesma comunhão nós somos a noiva amada do Cordeiro nós somos a igreja de Cristo conquistada na cruz na ressurreição ao terceiro dia Ele garantiu para nós esse momento aqui ó desfrutarmos dessa bênção que é a comunhão estamos separados fisicamente mas unidos espiritualmente na mesma comunhão desfrutando da bênção do Espírito Santo Ele é Deus Ele virá não tem outra coisa a tirar desse mundo não tem nada mais valioso o que tem de precioso é a sua vida é a minha vida é a igreja do Senhor amém vamos cantar um louvor o fim E no céu, a voz de uma multidão, E vê os ansios e os seres que se prostraram em adoração ao nosso Deus, E no trono assentado está, dizendo amém. 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 São palavras de Deus. São palavras de Deus. Vamos orar, glória a Jesus. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãos, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.